A manta de polietileno de alta densidade Tyvek Home Wrap tem a dupla função de evitar a entrada de água e vento pelo lado externo, tornando a parede externa estanque, porém com a capacidade de respirar, deixando escapar para o exterior o vapor de água interno, evitando que o mesmo se condense dentro da parede. Comece sempre a instalação pela parte inferior da estrutura, pois a sobreposição é necessária para o escoamento correto da água, evitando infiltrações. A manta deve ser desenrolada, iniciando pelo canto da estrutura, a partir do segundo frame, perpendicularmente aos perfis, deixando uma sobra de 5 cm na parte inferior da estrutura. Fixe o Tyvek Home Wrap nos perfis com parafuso metal-metal bracelite, com espaçamento máximo de 60 cm. Desenrole a manta continuamente sobre as aberturas de portas e janelas. As camadas de Tyvek mais acima devem sobrepor as camadas de baixo, com uma sobreposição de no mínimo 15 cm. O Tyvek Home Wrap possui marcações que orientam sobre a correta sobreposição das mantas. Sele todas as sobreposições, verticais e horizontais, com o auxílio da fita Tyvek Tape e obtenha, assim, a máxima resistência à penetração de ar, garantindo o sucesso do isolamento térmico. Faça um corte em X nas aberturas de portas e janelas, fixando temporariamente as abas formadas na parte interior da estrutura, com o auxílio da Tyvek Tape. Aplique Tyvek Tape sobre as partes não revestidas da abertura após a dobra. Faça a requadração da abertura com placa cimentícia impermeabilizada Brasilite. Após a instalação da esquadria, reforce a abertura com fita e só então corte a sobra de Tyvek Home Wrap e fita entre a requadração e a esquadra.